O que eu quero falar é sobre Anitta Anitta mais uma vez foi escolhida mulher do ano E aí eu quero dar minha opinião Mas antes disso, se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva, deixe aquele like Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais E não se esqueça de ativar o sino das notificações Toda vez que sair algo aqui, vocês venham a ser notificados Mas vamos para o que interessa Anitta mais uma vez foi eleita dois anos consecutivos mulher do ano Aí eu te pergunto, como assim Anitta considerada mulher do ano? O que ela fez de bom? O que ela fez para ter esse título? Lembrando que esse ano de 2019 Não foi o melhor ano da cantora Ela teve lá uns problemas A mídia até colocou que ela estava saindo para fora do Brasil Por conta desse probleminha Que não era o que ela esperava Ela não faturou o que estava estimado para esse ano Mas o assunto não é isso O assunto é Anitta mulher do ano Aí eu te pergunto Em que aspecto A professora Ellen Aquela menina que morreu Ela tinha 43 anos O segurança da escola Tacou fogo na escola E ela morreu Tentando salvar Aquelas crianças Para mim Essa tinha que ganhar Pelo menos uns 10 anos para frente Ela tinha que ganhar esse título De melhor mulher do ano Porque o que Anitta faz de bom É só rebolar a bunda dela Bem, mas eu não estou aqui para criticar ninguém Entendeu? Só estou aqui para Tentar entender Por que que a Anitta foi a melhor do ano Vamos lá Bem Minha opinião Cada um tem a sua E aqui eu vou botar a minha Para mim tinha que ser a Ellen Entendeu? Para mim tinha que ser ela Pelo menos nos primeiros 10 anos aí Ela tinha que estar em Toda premiação Ela tinha que estar Ela tinha que ganhar Até a família dela Ela tinha que ganhar Até um prêmio Nobel da paz Porque ela sim Foi mulher guerreira Tentou salvar aquelas crianças Mas Como a gente vive aqui no Brasil O Brasil é um É um país estranho Ah, mas Flávio Por que que você está dizendo isso? É estranho O apresentador Ratinho Estava comentando no programa dele E é Totalmente Ele tem toda a razão O Brasil é um país louco Que nós brasileiros Temos que mudar essa atitude Lá fora Em outros países Nós somos Esculachado Todo mundo Tira sarro Com a nossa cara Com o brasileiro Brasileiro É zoado De tudo quanto é forma Mas aí O apresentador Ratinho Deu um exemplo Vamos lá A mulher mais sexy do mundo Pablo Vittar E ele é homem O homem mais sexy do mundo Tami Miranda E ela é mulher O João de Deus É do capeta E o homem mais honesto Estava preso Mano O Ratinho tem Ou não tem razão Ou o paizinho Pra mim não xingar Porque eu não posso xingar Mas Vai entender o Brasil Gente Deixe a opinião De vocês aqui Nos comentários Tá Porque Já deu Mas diz aí O que vocês acham Vamos fazer uma votação Aqui Vamos fazer uma votação Espero que todos participem Quem tem o direito A mulher do ano A Nica Ou a Helen Votem aí galera Deixem aí nos comentários Quem merece ser Mulher do ano Muito obrigado aí E até o próximo vídeo